Eu terminei a carreira aqui com as quatro correntes e três pontos baixos, um na argola e dois ponto sobre ponto, ok? A próxima carreira é uma repetição da segunda de novo, então vamos fazer uma correntinha de altura para virar o trabalho e aqui já no primeiro ponto baixo, a gente faz um ponto baixo, um e dois vai ficar um sobrando aqui fora, vamos fazer quatro correntes, uma, duas, três e cinco, quatro e vamos fazer aqui um grupo de três pontos altos, um e dois e três, uma corrente de espaço, aqui outro grupo de três pontos altos, um dois e três, quatro correntes, dois, três e quatro e aqui nesse grupo de cinco pontos baixos a gente vai fazer só três, pulo o primeiro, a partir do segundo faz três pontos baixos, um dois e três, tem que sobrar um ponto baixo aqui do grupo, então são três pontos baixos, quatro correntes, quatro, um ponto alto, um grupo de três pontos altos aqui na alça, um dois e três, uma corrente, eu já estou repetindo o desenho, né? E aqui na alça, mais três pontos altos, dois, dois e três, quatro correntes, três e quatro, vem para o grupo de cinco pontos baixos, pula o primeiro, vai fazer três a partir do segundo um, dois e três, tem que sobrar um ponto baixo aqui do grupo e aí volta a repetição, tá bom? Então eu vou terminar a minha carreira e já volto um, dois e três, tem que sobrar um ponto baixo aqui do grupo, então eu vou terminar a minha carreira e já volto 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 a minha carreira e já volto